Eu te quero, eu tenho medo de te dar meu coração E vou pensar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me atraso e me defido de você Mas depois te entrego Faço dito, falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso acertar que não dá mais Pra separar a cor, a cor, a cor E tenho medo de pensar em te perder um dia E tenho medo de pensar em te perder um dia Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia Eu preciso do seu beijo Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia Eu sei que não te quero Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia Eu te quero, eu tenho medo de pensar em te perder um dia